Meu presidente, primeiro eu queria fazer uma convocação para a sociedade. Infelizmente o sarampo voltou e está uma problemada em São Paulo, está chegando no Espírito Santo. Então a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar no Shopping Vila Velha e no Shopping Boulevard vacina contra sarampo e atripse viral. No dia 17, agora desse mês, das 10 horas, 21 horas. Então eu vou convocar a sociedade para estar presente. Fala isso, meu presidente. Ainda no tema da Comissão de Segurança, que eu e Mirim estamos mais atuantes, que às vezes a pessoa pensa que a segurança de Vila Velha... A Vossa Excelência está sabendo conduzir essa comissão, Vossa Excelência. Às vezes o cidadão pensa que a segurança de Vila Velha está jogada ao léu. Ela pode não estar satisfatória, porque nós nunca vamos atender a demanda no total da sociedade. E infelizmente, igual por exemplo o 4º Batalhão. O 4º Batalhão que é para ter um efetivo de 700 homens, hoje ele está com 500, desses 500, 150 encostados para tratamento de saúde. Então hoje o efetivo do 4º Batalhão é o mesmo efetivo da Guarda Municipal em virtude de problemas. Então falta concurso, falta resolver esse problema da saúde do policial. Mas mostrando que essa casa, a Comissão de Segurança está atuando e tentando minimizar, junto aos operadores de segurança, a situação de Vila Velha, nós tivemos ali primeiro, volta ao anterior, faça favor. Essa reunião foi feita aqui na sala de reunião, há uns 40 dias atrás, com as lideranças que são presidentes dos conselhos de segurança do município de Vila Velha. Dessa reunião, saiu uma reunião maior, faça favor, Léo. Essa reunião aí, onde estavam presentes todos os comandantes dos operadores de segurança do município de Vila Velha. Estava aí o Major Mário, respondendo pelo 4º Batalhão, Major Walter, comandante da 13ª Companhia, o Coronel Emerick, secretário de Defesa Social, o Fábio Barcelo, responsável pelo vídeo monitoramento, vários sub-inspetores da Guarda Municipal e os conselhos interativos que representam as comunidades no município de Vila Velha. Aí há um questionamento às vezes, por que não se convoca as lideranças comunitárias? Como que não vão colocar 90 líderes comunitários em uma reunião? Para isso é que existem os conselhos comunitários de segurança que representam as comunidades. Então, tudo é tratado a esse nível. Logo após essa reunião, no outro dia nós tivemos a reunião do GGM, Gestão de Gabinete Integrada Municipal, que trata do mesmo assunto. E falando, meu presidente, mais recente a entrega de 10 viaturas para a Guarda Municipal. Então, para mostrar para os senhores, para os senhores, se foi 1.0, se foi uma carroça, depende, Ana Adel, se você vai atender a sociedade. Se é 1.0, não me interessa. Interessa para mim que vai atender a sociedade. Dessas 10 viaturas, dessas 10 viaturas, vai duas para cada região. Então, hoje nós estamos descentralizando o atendimento da Guarda Municipal. Vai duas viaturas dessa aí, uma viatura já existente, com um comandante para estar respondendo pelaquela região. Então, a região 5 vai receber duas viaturas dessa e uma outra anterior, com um sub-inspetor para estar respondendo por lá. A região 2, a região 3, a mesma coisa. Então, meu presidente, a nossa comissão, muito bem representando essa casa, está atuando aí junto ao meu vereador, Mirim Montebele, temos feito um trabalho muito bom, e tentando minimizar os problemas de segurança do município. Muito obrigado. 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 Obrigado.